O que é o passado que ainda está lá? Se chega um mundo de riquezas que conta a história do vale ao mar Fogão, tradição do povo, sabor que sabe cativar Festas ao som de viola, guardando a cultura do nosso lugar As praias, águas encantadas, e a serra vem abençoar A beleza de ser natural Esse é o vale-mar Vale-mar A beleza de ser natural A beleza de ser natural A beleza de ser natural